Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Sou um verdadeiro gamer aqui, olha que sensacional, eu ganhei um set incrível pra gamers com essa cadeira aqui da Corsair, que é maravilhosa, sensacional, esse microfone, o AV3, o teclado, gente, olha só que sensacional, a CPU, esse fone aqui maravilhoso, um Stream Deck que eu não sei, não tenho nem roupa pra usar isso aqui, e dois monitores LG, 2K, é isso? 2K e mais, cara, é sensacional! Galera da LG, Corsair, muito obrigado, Foca, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tem um vídeo do dia em que eu ganhei isso aqui, a surpresa que me fizeram, e aí vai mostrar direitinho cada uma das coisas pra que elas servem, muito legal, um vídeo engraçado, bacana, então tá na descrição aqui, clica lá, assiste, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é um jeito que eu tenho de agradecer aí a galera da Corsair, agradecer ao Foca, à LG, pelo carinho que eles deram aqui pra mim, de uma forma muito bacana, muito emocionante e divertida, beleza? Vai lá no vídeo, deixa lá o seu like, mas esse vídeo é o seguinte, eu vou reagir às minhas dublagens antigas, e aí tem um vídeo aqui que mandaram pra mim, e eu quero reagir aqui junto com você, vamos ver se eu dublava bem ou não. Se não fôssemos amigos, não que eu não queria ser, que se você for esperta, vai ficar longe de mim. Olha só, que legal, aqui é a primeira vez que eu dublei o Robert Pattinson, muito bacana, já não é tão antigo, deve ter o quê, uns 15 anos, talvez, por aí mais ou menos. O legal, é coisa diferente aqui, uma curiosidade da dublagem, nesse filme ele fala muito baixo, e outros personagens também, então como é que a gente gravou? Não sei. Eu fui o diretor do filme, e aí eu coloquei o microfone bem mais perto das pessoas do que normalmente a gente faz na dublagem, então o microfone ficou bem pertinho pra que a gente pudesse falar o mais baixo possível, e ainda assim tem uma qualidade de som boa. Então você pode ver aqui que ele tá com ele, eu tô com uma voz com pouca projeção e mais aspirada, né? Fui criado pra matar, fui criado pra matar. Tem uma coisa de ar na voz, né, a respiração, que era o estilo que tinha naquele filme lá. Ah, olha só o Sam. Eu tô meio rouco nessa cena aqui, eu sei que ele tá chorando e tudo e tal, talvez eu tenha chorado de verdade, mas achei que eu tô meio fanhoso ali, meio rouco. Mas é um personagem maravilhoso, o grande personagem sim, do Senhor dos Anéis. Antes de começar, quero que todos façam um favor. Quem vai me dizer? Esse filme é sensacional, tenha fé. Edward Norton é um ator que eu mais gosto de dublar, porque ele é o que mais me dá trabalho, difícil pra caramba dublar esse cara. E eu sou o dublador que mais dublou o Edward Norton aqui no Brasil. Então fico muito contente, esse filme é muito bom. Tenha fé, assistam. É a voz limpinha, tem gente que fala que a voz não envelhece, envelhece sim. A voz tá mais jovem ali, tá mais limpinha e tal. Esse filme aqui, Percy Jackson, ladrão de raios, onde eu faço o Grover, que é o sátiro que cuida do Percy, que protege ele ali. E uma passagem interessante desse filme é a história que ficou um clássico, né? Toda vez que passa esse filme em algum lugar, o pessoal me escreve, posta, me marca e tal. Que é a história do Continua na Pegada do Zé Ramalho. Continua na Pegada do Zé Ramalho, é mais bonitinho. Que foi uma adaptação que eu fiz na hora da dublagem, onde o personagem lá fala do Mick Jagger. Mas eu achei que o ator lá, o meu Deus do céu, como é que é o nome do personagem? O do mal, o inferno, meu Deus. Ney Luiz, então. Hades. Ele fala, poxa, mas é assim? Você é assim? E aí ele compara o cara ao Mick Jagger, mas não é parecido, ele é muito mais parecido com o nosso Zé Ramalho. E eu vi esse filme no cinema, eu vi dublado no cinema, e cinema lotado. E o que eu fiquei muito contente foi que na hora dessa fala, o cinema veio abaixo, engargalhada. Engargalhada, nem se ouviram as duas, três falas seguintes, que tava todo mundo rindo e comentando. Então eu falei, poxa, legal, essa piada funcionou, essa adaptação foi legal, foi bacana. Mestre, o que ele estava falando? Esse filme aqui você tem que ver, tem que assistir, ou tem que ler o livro. O Nome da Rosa, sensacional, um filme maravilhoso. Pô, é demais, é uma investigação de assassinatos e tal. É um filme de época onde eu dublei Christian Slater, que ele faz um garoto lá, um aprendiz, que vai descobrindo a vida, inclusive a vida sexual lá. É sensacional esse filme. Os livros são mais importantes do que as pessoas. Olha a minha voz. É que parece não se preocupar com ninguém. É que parece não se preocupar com a minha idade. Olha, eu dublava bem. Há alguns anos, eu larguei o segundo grau. Eu adoro dublar esse cara, já dublei algumas vezes, me divirto muito com ele, que é o Jonah Hill. Normalmente ele faz comédias e tal, mas eu já dublei ele também em alguns filmes mais sérios. Adoro dublar esse cara. Eu quis ingressar no departamento de polícia de Glenville. Pelo jeito eu não passei no exame escrito, nem no exame físico. E eu acho, tem isso, o ator tem isso, né? Eu fico à vontade quando eu tô dublando o Jonah Hill. Eu sinto que minha voz encaixa bem nele. E eu curto, assim, quando eu vejo, eu acho bacana. Vamos ver o que é isso aqui, o que é o futuro nos... É do artes atômico que nós estamos falando aqui, Les. Olha a minha voz, cara. Escute, é do artes atômico que nós estamos falando aqui, Les. Eu tenho o mapa do local que meu irmão me deu bem aqui no meu bolso. Bem aqui no meu bolso? Olha a minha voz, cara, que engraçado. Cory Feldman, que eu dublei em Sem Licença Pra Dirigir, dublei nesse filme aqui, Stand By Me, Conta Comigo. Dublei em alguns outros filmes. Mas eu era bem novo nessa época aqui, normalmente era eu criança ali, meio adolescente. E um monte de adulto em volta gravando as outras crianças e adolescentes, né? Normalmente eu era o único que tinha a idade real ali dos atores. Mas olha que engraçado, a minha voz era bem fininha, bem agudinha. Mas eu dublava do jeito que se dublava muito nos anos 80, né? Era aquela coisa assim, bem aqui no meu bolso e tal. Realmente se dublava assim. E eu aprendendo, você acabava repetindo aquela melodia, né? Você é birota ou tá maluco? Ah, você não sabe de nada. Ah, você não sabe de nada. Percebe? Eu já estarei à espera de vocês do outro lado. Eu já estarei à espera de vocês. Era assim que se dublava antigamente. Os diretores queriam isso, que se falasse direitinho, bonitinho. E hoje em dia seria eu já votar do outro lado, né? A gente já falaria de uma forma mais solta. Isso são épocas, né? Então, antigamente era assim a dublagem. Era assim que era legal, era assim que o público gostava. E a mesma coisa no cinema, não é só a dublagem, não. O cinema era feito de um jeito antigamente e hoje é feito de outra forma. O mundo vai se adaptando e a dublagem junto. Não fala assim dela! Ela não é assim! Quem é isso? Eu sei que não faz sentido pra você. É, não faz sentido mesmo. Eu não sei que filme é esse. E é muito comum a gente não saber, porque são muitos filmes, né? Eu dublo há 40 anos. São mais de 20 mil títulos. Então é muito comum eu não lembrar. Até porque você tem que ir meio que esquecendo o que você grava. Porque senão eu vou ficar que nem um Megamente, assim, né? Com todos os filmes na cabeça. Não faz sentido. Marvin, olha só! Ah, isso era muito legal. Bom, é, muito bom. Marvin, grande. Ah, esse filme é sensacional. Patrick Dempsey, dublei ele algumas vezes também. E olha a minha voz. Bom, é, muito bom. Marvin, grande homem. Ele não é sedutor. A voz mó novinha. O legal disso aqui, desse filme, particularmente aqui, o Cadillac Azul, a gente dublava junto. Então nós quatro, os quatro dubladores dos quatro irmãos, estávamos juntos ali o tempo inteiro gravando junto. Aí é uma grande dificuldade. Porque é difícil às vezes você ouvir, de você se ouvir, de ouvir o original, de marcar no texto. Mas era uma forma de... Era a forma que se trabalhava. E tem muita gente que prefere, né? Dessa forma. Como assim? E o que a gente faz agora? Eu sei que... Eu sou um dublador que dublei três tartarugas ninjas já. Aqui o Leonardo, no primeiro filme das tartarugas ninjas, o primeiro filme que passou no cinema e tal, não sei o quê, eu fiz o Leonardo. A April é a nossa única ligação com esses caras. Nós temos que esperar até ela conseguir algo. Até ela conseguir algo. Hoje em dia a gente falaria até ela conseguir alguma coisa, né? Eu era o grande líder. Ah, é? Bom, e você age como idiota às vezes, sabia? A minha voz era muito leve e eu tô sacando aqui que eu tentava deixar um pouquinho mais pesada. Porque ao meu lado estavam dubladores mais velhos do que eu. Eu acho que era o Eduardo Camarão, Mauro Eduardo, não lembro quem era o outro, mas enfim, todos eles eram mais velhos do que eu. Na verdade ainda são mais velhos do que eu, não mudou nada. Então eu acho que eu tentei deixar a voz um pouco mais pesada, mas não dava, a minha voz era muito fininha. Aê, olha o Donatella. E eu tenho a nova intenção perfeita para invadir a dimensão X. Tá de brincadeira? Você fez uma coisa incrível e não se lembra de como foi que você fez. E a voz tá um pouco diferente. Esse é o primeiro filme, já é bem antigo. Você vê que a voz... Ó lá, no começo, antigamente, a voz era um pouco diferente. E eu descobri que no original também era o mesmo ator. Descobri que ele também mudou um pouco a voz ao longo dos anos, porque o próprio traço do personagem mudou. Enfim, muita coisa muda. Porque eu já tô com a calça rasgadinha, entendeu? Não tá tão aqui que nem o fã. Só que tamanho aqui. Nossa, era muito fanoso. Esse é o Bob Esponja da Atena. Ó, o Zé do Picadinho. Esse é um clássico, Zé do Picadinho. São tudo aqui, essas riminhas, essas coisas, sou eu que adapto ali na hora, que invento. Até porque nessa época aqui eu era o diretor da dublagem do Bob Esponja. Durante muitos anos eu que dirigi. Depois se tornou impossível, eu não dirijo mais. Agora um minuto de silêncio. Vamos apreciar esse momento. Se chorado e me pedisse esse favor, sua angústia devia ser muito grande, pedido. Ah, legal. Aqui já tô com a voz, tá mais pesada, tem a ver, gostei. Se eu não fizer... Ninguém vai fazer por mim. Golpe do dragão! Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Golpe do dragão, gostei. Ah, isso aqui é sensacional. Os portais foram selados, os demônios foram banidos, até mesmo o Shendu não existe mais. O Jack Chan é um tom doce, né? Um tom suave. O Jack Chan, a gente dubla às vezes tanta coisa que não acaba nunca. Tem um monte de série que tem 500 mil episódios. O Jack Chan é tão legal, né? Que pena que acabou, eu amava dublar isso aqui e todo mundo tem saudade. E esse clássico aqui, ó? Sou Bob, o construtor. Bob, o construtor. Então, será que você adivinha onde eu estou de pé? Gente, você viu que o Bob, o construtor, ele fala tudo devagar e todas as sílabas perfeitas, né? Não é onde eu tô, é onde eu estou e tal. Então, era meio fácil de fazer porque era tranquilo, era um ritmo devagar. E eu gostava porque era muito legal fazer parte do universo, assim, de crianças bem pequenininhas. Era prazeroso pra mim. Estou feliz por ter lhe encontrado, Sr. Gruber. Me diverti muito com toda essa agitação de ovos. Gruber, eu acho que consegui encontrar a foto perfeita pro seu livro O Mundo e Suas Maravilhas. Ah, isso aqui é muito legal. Paddington, ursinho Paddington. Eu adorava fazer. Foram muitos e muitos episódios por muito tempo. Era dublado no estúdio do Nelson Machado. Se chamava Capricórnio, não existe mais. Nelson Machado, que é a voz do Kiko, tem vídeo com ele aqui no canal. E muitos anos depois, eu dirigi a dublagem do filme do Paddington com o Danilo Gentili. Cães devem ser carregados. Na voz do Paddington. O que você achou do Danilo Gentili dublando o Paddington? Deixa aí nos comentários já. Cuidado com o alívio. Você pode falar mal dos meus motos e pode até mesmo rir do meu cabelo. Gente, sensacional ver isso aqui agora. O Sanji Tuanpice. Essa dublagem é a dublagem de 14 anos atrás. Ela é diferente. A minha atuação é bem diferente do que é essa aqui. Porque eu não tinha o entendimento perfeito do personagem. Hoje eu tenho. E isso obviamente me ajuda a interpretar o personagem. E eu peguei... Automaticamente hoje, quando eu vou gravar o Sanji, eu deixo a voz um pouco raspada, um pouco rouca. Ou porque ele está com cigarro aqui e tal. ou porque ele faz uma linha meio malvadão. Eu perguntei... Se o dinheiro enche sua barriga. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Motivo pra abordar, não vou ter que atirar em nós. Olha lá. Eu falei... Motivo pra abordar, não vou ter que atirar em nós. Tô com uma voz aqui meio clássica. E na outra, na atual, estaria falando assim, se eu queira abordar, não vou ter que atirar em nós. Eu deixo uma coisa mais raspada na voz. E eu me sinto muito dentro do personagem. Eu peguei chiclete de chocolate. Eu peguei chiclete de chocolate. Cara, isso aqui era demais. Muito louco esse personagem. É o Jir do Invasorzinho, que é um robô xarope com problemas, sérios problemas mentais. As peças dele não funcionam, então ele é meio burro, ele faz tudo errado. E eu simplesmente amava dublar esse personagem. E acabava com a minha voz. Eu vou treinar pro jogo de sábado. Eu tenho que estar lá. Bem... Para, para. Eu não esperava. Espera aí, deixa eu voltar. O que é isso, meu? Eu tenho que estar lá. Caralho, a minha voz. Bem, eu... Eu apareço quando voltar. Não, não estarei. Eu estarei hoje. Ah, os seis biônicos. Olha o tamanho do cara. O cara forte pra caramba com a minha voz. Ah, não, bicho. Nossa, a minha voz era muito leve. Meu Deus do céu. Eu achei bem ruim, bem horrível. Não a minha voz, mas a minha voz naquele cara lá, grandão, fortão. Imagina. Nossa senhora. Esse aqui, olha só. Metabi, do Medabots. Adorava esse personagem. Era dublado na Master Sound. E eu adorava esse personagem. Depois eu saquei como é que funcionava. Então eu botava um monte de caco. O que é caco? São palavras novas no texto. Aumentava ou mudava o texto. Sem mudar o contexto, óbvio. Vou dar um exemplo pra vocês. Então, de repente, pode ser aqui. Wendell Bezerra, dubladores e seus personagens. E aí eu falava Wendell Bezerra lá com os dubladores e os personagens dele e tal. Entende? Falei a mesma coisa, mas com outras palavras, colocando mais coisas e tal. Quem é ferro velho agora, mocinho? E o personagem me permitia muito isso. E era uma loucura, mas eu me divertia. E o povo gostou desse trabalho. Por que eu vou te contar uma verdade? Quer experimentar, Ted? Ah. Eu adaptei a moto pra mim. Isso aqui é um grande orgulho. Dublei o Kaneda na primeira versão da dublagem do Akira. Um clássico, trabalho maravilhoso, incrível. Mas o que acontece? Eu não lembro de que ano que é isso. Mas olha o estilo de dublagem. De interpretação. Quer experimentar, Tetsu? Eu adaptei a moto pra mim. Quer experimentar, Tetsu? Eu adaptei a moto pra mim. Era aquela cantada de dublagem. A primeira coisa que você sente neste lugar é o calor intenso e a umidade. Dava pra sentir quando me aproximava do chão. Eu adoro o Bear Grylls. Também, sei lá, já deve fazer uns 15 anos que eu dublo o Bear Grylls em várias séries diferentes. E um prazer enorme de ter dublado o Bear Grylls. Olha, conhece aquele ditado, os gatos saem... Olha a minha voz, gente. Aqui eu era criancinha mesmo, tinha 12 anos por aí, 11, 12, 13 no máximo. Aqui dublava todo mundo junto e vou dizer, eu dublava junto com os grandão lá com os Fera e eu mandava bem. Fica longe da minha irmã. É só um conselho de amigo. Se fosse você, eu viria. Eu dublo muito os caras bonitos, né? Não sei se é porque eu sou bonito. Será que é, Luiz? Claro! Não me demite. Enfim, gente, adorei aqui, adorei esse vídeo. Muito legal ver as dublagens antigas. Eu poder ver como vai se transformando a minha voz, meu trabalho. Como a dublagem muda, né? Não só a minha parte, mas como o estilo de dublagem vai mudando. Como a escola de interpretação vai mudando. E é muito bom. Vou guardar isso aqui pra sempre porque a gente vai lembrando com carinho dos momentos que a gente viveu. Dos estúdios, das pessoas, dos trabalhos. E muitos anos depois, quando a gente nem imaginava que isso fosse acontecer. É muito bom ver que os fãs de dublagem resgatam esses trabalhos, me mandam e tal. Deixa aqui nos comentários também. Que outro filme eu dublei? Eu deixo a link. Quero ver. Eu gosto de ver as coisas antigas que eu fiz. E é claro, se inscreva no canal. Se você gostou de alguma dessas dublagens que eu fiz, de algum desses personagens ou dos que eu faço atualmente, quebra essa. Dá um like nesse vídeo que é muito importante pro canal. Pra que esse vídeo se espalhe, o canal cresça cada vez mais e eu durma feliz. Tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Abraço. Fui.